Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos vir para mais um vídeo No vídeo de hoje vocês estão trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui para o canal Se eu estou trazendo uma pequena vida passada, nós conseguimos atingir a meta E esse mano, tenho certeza que não será diferente Então se esse chegar a 40 likes, amanhã sai outro cara Então velho, clica aí no gostei Porque mano, já está acabando a temporada e o episódio de amanhã seria o da nova temporada Vai reiniciar as negociações, vai reiniciar tudo aqui Porque olha, eu vou encerrar nesse episódio mesmo Tem um jogo contra o Burnley Vou fazer 4 partidas nesse episódio O Hulk City, o Manchester City e também contra o Manchester United para encerrar E depois já começa a nova temporada mano Então velho, clica aí no gostei porque amanhã sai o episódio da nova temporada Na coletiva vamos dar uma elogiada no Crystal Palace né Porque lembrando, no episódio passado jogou demais Ó galera, entendi o que aconteceu no episódio passado para o nosso time comemorar tanto Ó, Crystal Palace segura a vaga na EuroLeague Ou seja, porque o nosso time conseguiu já atingir a meta A EuroLeague já está garantida, mas sem dúvida mano Vamos para a Champions né cara, que é o nosso foco Beleza galera, sem enrolação, vamos para o jogo contra o Burnley né, vamos que vamos E o time está um pouquinho cansado né cara Então eu vou com o time padrão mesmo, depois eu faço alguma alteração Quem sabe no segundo etapa Beleza galera, lendário, vamos nessa Jogo às 3 da tarde contra o Burnley Tempo limpo, vamos nessa Dentro de casa contra o Burnley temos que conseguir a grande vitória Vamos nessa jogo Muito difícil contra o Burnley No jogo mais fácil até do episódio Mano, nós temos que ganhar esse jogo Porque os outros jogos são difíceis Se nós não ganhar esse cara E aí vai complicar para os próximos e a vaga na Champions ainda não está garantida Vamos decidir nesse episódio se nós vamos disputar a Champions ou não Beleza galera, vamos nessa para o jogo contra o Burnley Dentro de casa Olha ele fiado, o Tolisso está fazendo a função de Conseguir recuperar a bola com o Tolisso Mano, vem para o ataque, eu vou tentar a finalização para o gol Para fora Eu não acredito nisso cara O chute, mano, o cara pegou certinho E o Sol faltou a bola entrar Olha o Rubem Neves, está vindo para o ataque Rolou na área Rolou na área O Icard Gol do Crystal Palace O Icard Camisa 26 estava livre, mano Eu até fiquei um pouco assustado com essa adiantada que ele deu na bola Só que como a zaga do Burnley Velho, aparentemente é bem fraca cara Deixou e sai o gol do Crystal Palace, velho Fim da primeira etapa Com gol aos 45 minutos Mano, pela primeira vez Eu não tomo... Mano, virou rotina eu tomar gol aos 45 minutos do primeiro tempo Essa vez sou eu que faço Galera, agora eu vou mexer no time, né velho Eu vou tirar o Odegaard Que o cara já está bem cansadinho, né Botar o... Eu vou botar o Fosso Mensei no lugar do Rubem Neves Depois eu tiro o Tolisto Depois eu vejo mais o que eu faço Atrasou errado Vem o Icard para o gol Gol Do Crystal Palace E... Icard é o nome dele Mano, atrasou errado a bola Tinha dois jogadores fechando Do mesmo jeito ele finaliza para o fundo do gol 2x0 por aqui galera Mano, vou tentar fazer mais Vou tentar abrir uma grande... Um grande saldo, velho Galera, eu vou tirar o Toristo Para não ter problema com lesões, né cara Porque eu acho meio desnecessário Forçar ele dessa forma Então eu vou atrasar... O que eu vou fazer então? Eu vou atrasar o Dembélé Que ele joga por essas posições por aqui, né E vou botar aqui... O Zaha Trocar pelo Iwag Beleza Ah, sobrou Bola pega na trave Mas eu acho que estava impedido Exatamente Que susto agora Teve outro toque Mas aquele como foi do meu time Não conta A bola pegou na trave, cara Olha o Dembélé Meio costurando a zaga Opa, caiu E o juiz marca a penalidade máxima Pênalti para o Crystal Palace Olha galera Pênalti marcado no Crystal Palace Vamos nessa, cara Será que tem hat-trick do Icard, cara? Não sei Vamos tentar, velho Dessa vez eu vou ir sem ajudinha Vamos que vamos Vamos lá Botei a força Cobro pro gol pra fora Não sei, mano Não sei cobrar pênalti nesse jogo Cara, tá mais igual o PES agora, né velho? Mano Velho, agora eu não vou mais sem ajudinha Eu só usei dois e eu perdi os dois, né mano? Velho, eu não vou mais sem ajuda Me desculpem Bola na hora do Crystal Palace E Ter Stegen Maravilhosa defesa do Ter Stegen Fim de jogo por aqui Ganhamos uma vitória por 2x0 Podia ser até um 3, né cara? Olha, tem uma animação O Burnley, será que foi rebaixado? Será que já era, né? Não tem como se conseguir uma vaga na Euroleague Eu acho que não foi Não sei se foi rebaixado, né cara? Mas os jogadores estão até que muito tristes Vamos carregar aqui um treinamento Vamos ver como é que eles vão se sair nesses treinamentos D, B, A, C, C Beleza Vamos aqui pra coletiva Galera, vamos aqui pra coletiva Eu vou elogiar o nosso grande atacante E Carlos joga muito, cara Olha essa média Senão tá melhor do que Ter Stegen Porque, velho, esse goleiro é fora do normal E olha só A chance de cargo em Leicester City A diretoria do Leicester City Quer ter você no clube E está oferecendo um salário de 38 mil por semana Ah, não sei Tá chegando no final da temporada, galera Eu acho que não, cara Eu acho que não vou pro Leicester City Mas eu vou deixar aqui Deixa aí nos comentários se você acha que eu devo ir, mano Mas eu acho que eu não vou Sabe por quê? Porque eu quero disputar a Champions com o Crystal Palace Vou te esperar aí Olha, pessoal Estamos já na Champions Olha lá, velho Não tem como o Liverpool nos alcançar mais Poder alcançar o City Mas nós ainda não tem como mais Então já estamos classificados pra Champions, né, cara? Olha o TT fraturou o tornozelo Eu não acredito Essa fratura, cara Fratura, mano É um negócio bem complicado, né, cara? Deve ter ali muitos jogos fora Então o elenco pro jogo contra o City Está 100% Então eu vou com o time dessa forma Tá, galera? Beleza Lindário chuva 5 minutos E vamos para o jogo contra o Manchester City Vamos nessa Jogo contra o City O City vai dar trabalho pra caramba Pro nosso time Mas, velho Estamos fora de casa, gente É o Hard Stadium Torricida do City Em peso aqui Tentando garantir a vaga na Champions Que ainda não está garantida E nós vamos fazer o possível Para não conseguir, né, mano? Porque eu não posso fazer nada Mas estamos contra Hoje eu vou fazer o possível pro City Não conseguir essa vaga Olha, o City está 3 pontos à frente Apenas do Liverpool Então, mano Nessa rodada Ele já pode ser ultrapassado Vamos nessa, galera Bola rolando Aí vem o City Errei no carrinho Gol É do Manchester City Com o Dugan Aos 10 minutos Ah, porque, mano Pensei que o cara ia deslizar no carrinho Cara, o campo está molhado Pensei que ele ia sair deslizando E entrar na frente do chute Só que não rolou como eu pensei Não sei se ele pulou Mas não Deu pra ele, não E já está 1x0 pro City Aos 10 minutos Ah, eu não acredito Vai se ferrar Ah, zagueiro Sai outro gol do City Mano, pelo amor de Deus Haga Mano, os cara estão abrindo E os cara vão fazer gol, né, velho Olha isso novamente no replay Ah, o Stark e ele estão uma bosta O cara está abandonando a marcação Mas ali foi o Kelly Ah, esse Kelly maldito, cara Só porque o TT está machucado Ah, velho Tu que bola enfiada Bede o jude pro gol Gol Do Crystal Palace Tolisso é o nome dele E ele vai lá, velho E sai deslizando na chuva, cara Que, mano E diminuímos 2x1 por enquanto, cara O Claudio Bravo não conseguiu pegar essa Foi, mano O Tolisso tem uma finalização de craque Já fez um gol de falta Já fez não sei quantos gols fora da área E não sei quantos gols ele já tem pelo nosso time Vamos nessa Vamos tentar a virada Fim aqui da primeira etapa 2x1 Ah, velho Em 4 minutos saiu 2 gols do City, né, velho Consegui diminuir por enquanto Só 2x1 O time vai da mesma forma pra segunda etapa Sobrou pra fora Chute do Alba Meiyang Camisa 10 Foi pra fora Ah, acabou o jogo 2x1 para o City É grande a insatisfação de Delaney no Crystal Palace A internet continua produzindo rumores Sobre o futuro de Delaney Depois que as casas de apostas Diminuíram as probabilidades De que o zagueiro continuará no Crystal Palace Até o fim da temporada Os humores de que nem É de que nem tudo está bem Com o Delaney se recusam a acabar Alguns sugerem que ele pode Considerar uma transferência Se continuar tão insatisfeito Caramba, Delaney Caramba, velho Tu tá jogando titular Caramba, Delaney Tu tá jogando titular pra caramba Tu tá jogando todos os jogos Do dia no vento Ainda tá insatisfeito Olha, a Elba não seguirá para a Leicester A novela sobre o manager do Leicester City Ficou ainda mais longe do fim Pois a diretoria retirou Oficialmente a proposta feita para a Elba Não tem problema, né? Eu nem iria para o Leicester Eu tô feliz aqui no Crystal Palace Vamos permanecer mais A próxima temporada E depois nós vamos vazar E, velho Vamos ver qual time que nós vamos Galera, eu vou simular o jogo Contra o Rucirio Para o episódio não ficar tão longo, né, cara? Porque quatro jogos Exatamente Um 3x0 De basicão, né, cara? Gol do Stark Do Icard Do Iwob Velho, beleza Eu vou puxar um pouco o saco, né? Do grande José Mourinho E eu vou dar uma elogiada Porque o Manchester, cara Tá jogando muito essa temporada Então merece o zelo de Gil Para o técnico O Manchester United Joga com muita disciplina Beleza, né, velho? Agora tem um jogo contra o Manchester United Vamos nessa Pro último jogo da temporada Beleza, eu vou dar uma chance Para o Tio Rey Botar ele aqui no lugar do Kelly Que o Kelly é horrível O Kelly é muito ruim, cara E o resto do time Eu vou manter Para esse jogo Beleza, galera Além da área limpo Ou no Old Trafford Às 3 horas da tarde Tem jogo entre Manchester United E Crystal Palace Vamos nessa Vamos nessa Pro último jogo da temporada, cara A 38ª rodada, cara Vamos nessa, né, galera? E não será em frente A nossa torcida, infelizmente A despedida foi no jogo passado E agora, velho Só ano que vem Vai ter jogo Não, na verdade Nesse mesmo ano Só que na próxima temporada Vai voltar E vamos começar, né Com o torneio de pré-temporada, velho Esse ano Vou tentar levar, né, cara? No ano passado Eu não levei nesse ano No caso, né? Porque, velho Eu nem conheci o time Fica bem complicado Jogar com o time Que você não conhece E vamos nessa, galera Para o jogo contra o Manchester United Olha o United Opa, velho Tava impedido Bola enfiada no Rubem Aí vem o Rubem Neves Cara, bola na área Faz o gol 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 Do Crystal Palace Tudo isso é o nome dele Segundo gol do cara no episódio, cara Pois quando eu falo que ele é volante artilheiro, mano Pois quando eu falo que ele é volante artilheiro Porque o cara marca muito gol, cara Ele marca muito gol e sabe onde tem que tá, velho E eu pensei que até que era o Icardi ali Só que não era, não, cara Eu tô ali, só os 12 minutos Abre o placar em pé no Old Trafford Manda na área Tira de soco Desde aí, manda pra escanteio Chute pra um gol Vai pra fora No meu vacilo ali Aproveitou E quase faz um golaço Mano, sobrou Sobrou aqui Vai de carrinho Gol Do Manchester United Schneiderlin Manda Calm down, né, cara Olha aí Olha isso, cara Quase que o carrinho pega Quase, cara Que o carrinho pegou na bola E evitou o gol Olha a bola com o Manchester United Ah, vai sair o gol Mano Sai o gol do Manchester United Martial logo na sequência Ah, velho Caramba, zaga Mano, o Martial brincou Brincou com vocês Olha isso, cara Olha Você brincou Você brincou com a minha zaga, galera Vamos nesta, né, galera Tomei a virada Mas eu vou tentar Dar uma volta por cima Fim de primeiro tempo 2x1 para o Manchester United Galera, o Dengard tá jogando mal pra caramba Ele vai embora agora E eu não vou nem tentar É... É... Continuar com ele, né, cara Vou tentar continuar com o Dembélé Com esses caras, né Mas eu vou deixar o Dengard embora Porque ele tá mal pra caramba E por isso que eu vou removê-lo Pra colocar o Townsend Né, foi a única alteração Não, vou botar o Iwobi Que era um time mais um pouco Veloz, né, cara Com o Dembélé, Zahri e o Iwobi Tipo, vai com tudo pra ataque E o Icard lá de sertão Bola enfiada O Ben Neves pro gol Tica com o Dengard Não acredito que ele perdeu esse gol Se era o Tolir Se ele botava pra dentro Mano, belo jogador de Iwobi Eu não acredito Como ele pegou essa bola O Denguia faz Mano, Denguia faz uma Bela defesa, cara Não sei se é D-Ré, D-Gé D-Gé, eu não sei pronunciar o nome dele, cara Acabou Acabou o jogo E também acabou a temporada, galera Acabou a Premier League Mano, foi bem rápido Dei ter resumido bastante aqui Mano, não sei porque o time tá dessa forma Eu acho que a Champions foi garantida, né, velho Foi muito boa a temporada do Crystal Palace E fomos, classificamos pra Champions Apesar da derrota, né, velho Galera, o que vai acontecer? Eu vou ir fazendo os treinamentos aqui Eu vou voltar com vocês assim que chegar Ao final de junho Aí eu já encerro o vídeo no último dia, né, cara Pra no próximo vídeo já começar a outra temporada Bom, galera, chegou aqui um relatório do Olheiro Eu vou contratar esse jogador porque ele tem 15 anos Tem potencial pra chegar até 83 E o resto eu vou liberar, cara Libera tudo, cara Galera, chegou pra nós o dinheiro de premiação da Barclays Premier League Como nós fomos lá na terceira colocação Ganhamos 21 milhões, cara E já tínhamos 19, galera Olha quanto ficamos Com 40 milhões Galera, velho Pra contratarmos jogadores Olha, galera Clube prepara uma proposta pra atrair uma Rays Ele tá insatisfeito no Leicester E como eu vou liberar o Odegaard Eu não vou tentar contratá-lo Mano, vou ver o preço dele Se tiver de boa eu tento contratar o Odegaard Mas se não Eu vou tentar contratar uma Rays Olha o Delaney, cara Eu decidi que quero ficar, chefe Eu agradeço pela paciência que teve comigo em me apoiar Significou muito eu me sentir bem-vindo E aqui se tornou meu novo lar Aí sim, velho Eu quero pedir desculpas Pela especulação na imprensa E dizer que estou pronto para ficar no clube agora Aí sim, Delaney Cara Velho, bipolaridade faz mal, mano Pronto, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O vídeo deve ter ficado longo, né, cara Realmente Ó, Delaney não está mais no mercado Antônio Conte E o técnico do Chelsea foi eleito Melhor da temporada Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Clica aí no gostei Que esse vídeo chega a 40, velho Avo outro, mano Se inscreve aí no canal também Porque é muito importante pra você Não estar perdendo mais nenhum episódio Se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp Porque é lá Não, no nosso grupo do WhatsApp E a galera vai lá e conversa Dá dicas de FIFA Dá dicas de PES E, mano É muito legal você vai lá ficar interagindo Conhecer novas pessoas E deixa o número aí nos comentários Que eu te coloco lá E você quer entrar no nosso grupo No Facebook Porque é lá Que eu vou fazer enquetes Eu vou fazer várias coisas pra vocês Estarem melhorando cada vez mais o nosso canal Então falou, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Entra no nosso grupo Aí no Facebook O link do grupo do Facebook Vai estar aí na descrição Pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp Só deixa aí o número Com o dedo na frente Falou? Até mais E foi No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on